Bom dia, eu vou fazer silêncio, olhar para frente, prestar atenção, para se fechar para continuar. Então na aula de hoje nós vamos falar sobre Edward Seid, um pensador aí que viveu na transição do século XX para o século XXI de 1975 a 2003. E ele vai defender a seguinte tese, o Oriente é a pauta onde todo o Leste está confirmado. O Oriente, vocês sabem? Onde está a cultura oriental, vocês não sabem? Vocês conhecem o Oriente? China, Japão, vamos falar. O Oriente Médio, onde está Israel, onde está Palestina, onde está a faixa de Gaza, vamos falar. Onde Jesus nasceu. Israel, ali, Jerusalém, vocês vão falar disso? Essa região aí é o Oriente. E é nessa região onde todo o Oeste do planeta estaria confinado. E para a tese do Orientalismo, segundo Edward Seid, esses povos dessa região seriam povos meio que uniformes. Uma forma de preconceito, de estereótipo em relação ao outro, ao diferente. Tudo isso começou em 1335, no século XIV, com o Chalcio. Ele se referiu ao Oriente como a terra a leste do Mediterrâneo. Quando o Mediterrâneo, ali, onde estava a Grécia, para o leste, ou seja, para a Turquia ali, para o Oriente Médio, para a Ásia. Essa região seria o Oriente. E aí começa a se formar uma concepção, eu não sei, e um preconceito sobre o Oriente. Muita gente que acha que o Oriente é todo mundo de olho puxado. Ou que o Oriente é todo mundo muçulmano, todo mundo terrorista. Não são estereótipos que foram sendo construídos em relação a esses povos ao longo da história. No início do século XIX, o acadêmico francês de Silvestre de Seisse, ou Sassi, estabelece os termos do moderno Orientalismo. Que é essa concepção do Oriente como um lugar homogêneo, uniforme, coisa que ele nunca foi. Há uma diversidade, uma pluralidade gigantesca no Oriente. Mas o Ocidente insiste em olhar para ele como outro, como diferente, e tenta categorizá-lo, enquadrá-lo em preconceitos. Em 1876, do século XIX, o livro Manei, desse costume do Egito Maneiro, de Eduardo William Lane, se tornou uma importante referência para escritores, como um dos maiores escritores da história da humanidade, o romancista francês Gustavo Flaubert. Então, temos aí mais uma obra, mais um estudioso, transmitindo preconceitos que passam a ser reproduzidos até na literatura, como na literatura de Gustavo Flaubert. Em 1961, já no século XX, o Franz Fener escreveu a respeito das forças desumanizadoras do colonialismo, a sua obra, Os Miseráveis da Terra. Aí começa a surgir a crítica ao orientalismo e, principalmente, à colonização do Oriente. No século XIX, os europeus partilharam tanto a África quanto o Oriente e a Ásia. E as duas maiores potências ficaram numa parte de colônias e exploravam indivíduos que eram os donos da terra, mais que, com a chegada dos europeus, perderam as suas próprias terras. Os tornaram miseráveis nas suas próprias terras. Onde eles cresceram, onde gerações anteriores, seus ascendentes viveram e reproduziram a sua existência, agora, os miseráveis da terra, depois do colonialismo, já não são mais donos da terra e são obrigados a se submeter ao julgo de estrangeiros, de povos estranhos. Então, o Franz Fener é o primeiro a questionar essa visão, essa visão que é desumanizadora, ou seja, tira a humanidade dos orientais. E não só a humanidade, tira tudo isso. Tira o seu caráter dos seres humanos, plurais, individuais, diferentes. Assim como também tira todas as riquezas desses povos, porque a terra desses povos vai ser intensamente explorada, e ainda hoje é intensamente explorada. O Sadiq, já lá, Azeem, ele acha que o orientalismo tende a categorizar o Ocidente da mesma forma como você que diz que este mutu a peito. Então, já um outro pensador, agora orientado, vai dizer que o Oriente faz a mesma coisa. O Oriente estereotipa o Ocidente. Então, isso seria meio que algo natural. O que é diferente da gente? A gente estereotipa. A gente constrói uma série de preconceitos para poder nos diferenciar deles. E para, de alguma forma, nos achar superior a eles. Então, especialistas europeus, historiadores, cientistas, linguistas, veem o Oriente a partir de suas próprias perspectivas. Napoleão Bonaparte, no século XIX, no ensino do século XIX, vai fazer a expedição para o Egito para levar seus historiadores, seus cientistas, seus linguistas, seus especialistas. E aí, esses linguistas, historiadores e cientistas vão olhar para o Egito e para o Oriente com os olhos europeus, buscando diferenciar os orientais dos ocidentais. e eles começam a formar preconceitos e estereótipos e a diminuir a outra cultura, julgando-os a partir do que eles não têm ou julgando a partir do que eles são diferentes do Ocidente e por isso, inferiores. Então, suas ideias se reduzem ainda mais a estereótipos, a representações que constroem e fixam as visões do Ocidente a respeito do Oriente, a respeito de seus povos, e alimentam e perpetuem os medos ocidentais. Outro conceito que era um medo, que era ódio, que era aversão, que era a fobia, os medos ocidentais em relação ao Oriente, em especial aos árabes. Porque foi no Egito que Napoleão foi, o Egito ali, a região do Norte da África, a região do Oriente Médio ali, atualmente, ou, no século XIX, era predominantemente dominada pelos árabes, pelos árabes, pelos muçulmanos, e eles passaram a ver os árabes e os muçulmanos como perigosos. Começa a surgir o preconceito em relação aos muçulmanos, aos árabes, aos orientais, e como sendo um louco, um louco inferiorizado. Então, nós categorizamos o Oriente de forma depreciativa, estereotipada, como se fosse uniforme, homogênea, coisa que o Oriente nunca foi. E isso fez com que perpetuasse o medo, a aversão, a fobia, o ódio, em relação ao Oriente, especialmente os árabes muçulmanos. Então, o memorial a vítimas do bombardeio, em Oklahoma, nos Estados Unidos da América. Isso bombardeio aconteceu em 1995, foi um atentado terrorista. Na primeira vez, o ataque foi atribuído pela mídia aos muçulmanos e árabes. Foi a primeira vez que se atribuiu a ele, esse outro, né? Mas só que quem tinha empreendido o ataque, o atentado, foi um branco norte-americano. E a maior parte dos atentados terroristas nos Estados Unidos foi empreendidos por brancos. A maior parte das vezes, supremacistas brancos. Mas, para o norte-americano, estadunidense médio, terroristas são os muçulmanos, são os árabes, são os orientais. Então, você vê como que é construída uma ideologia, como que preconceitos são fixados, reproduzindo medo, corria, aversão e ódio a povos, especialmente aos povos orientais, uma construção ocidental, né? Oi.